Este é o meu lar. Nós pescamos, caçamos e temos um pôr-do-sol super charmoso. O único problema são as pragas. Sabe, os lugares costumam ter ratos ou mosquitos. Nós temos... dragões. Meu nome é Soluço. E eu sempre quis ser um grande viking. Porque matar dragões é a coisa mais importante por aqui. Ah, não vai, não. Ah, por favor, deixa eu ir. Eu preciso deixar minha marca. Não sabe usar um martelo, não sabe usar um machado, nem isso. Você sabe atirar. Mas esta coisa vai atirar por mim. Desculpa. Dos criadores de Shrek. Ah, mandou bênçãos. E Kung Fu Panda. Ah, dragão bonzinho. Que? Muito bem. Ah, não, não, não. Ah. Tudo que sabemos sobre vocês está errado. em 2010. Ah, cabaço! Tá tudo bem. Astrid Banguela. Você tá encrencado. Tantará, nos demos mal. Uma aventura... Pai, eu decidi que eu não quero matar dragões. Que irá mudar dois mundos. Você é doido. Eu gosto disso. Legal! Deixa eu mostrar pra você. Devagar. Obrigado por não fazer nada, seu réptil inútil. Como treinar seu dragão da DreamWorks, também em 3D. Jaguar já infections. Ah! Ah! E aí